Se o sol se gloriar, noite chegar, tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo Se o mar me supedirá, tua mão me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Se o sol se gloriar, noite chegar, tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo Se o mar me supedirá, tua mão me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Aleluia 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 Ao teu nome Aleluia 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 És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor